Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal. Acabou de chegar para a gente aqui uma notícia de um acidente aí envolvendo o nome de Rodrigo Faro, onde ele faz um grande desabafo comovente. O carro ficou destruído. Olha só, neste sábado, o jornalista e empresário Danilo Faro, irmão do Rodrigo Faro, assustou seus admiradores após aparecer muito machucado em uma publicação que fez em seu perfil oficial do Instagram. Danilo contou através das redes sociais, onde tem mais de 300 mil seguidores que sofreu um grave acidente de carro. Na publicação, o irmão de Rodrigo Faro compartilhou uma foto na qual aparece ainda sujo de sangue por conta dos ferimentos. Danilo também mostrou aos fãs como ficou o seu carro depois do tenso episódio que poderia ter ceifado sua vida. Nas imagens, é possível ver que o veículo preto estava em posse do famoso, que ficou bastante destruído com o acidente. Depois dos acontecimentos, com o irmão, Rodrigo Faro se manifestou em sua conta oficial no Instagram para contar sobre o livramento do irmão. Nas redes sociais, o apresentador escreveu um texto sobre o assunto. Faro contou que fez várias ligações durante a madrugada para Danilo, que não atendia. O apresentador também disse que no momento do acidente, ele estava tendo um sonho com o irmão e deu detalhes sobre isso. Sonhei com ele a noite inteira. Parece que eu sentia que ele estava precisando de mim. Quando meu telefone tocou às duas e dezoito, eu não ouvi, mas acordei um minuto depois assustado, com o coração batendo forte no peito. Acelerado, liguei para ele às duas e dezenove e às três. Ele não me atendeu. Faro que contou que o irmão está se recuperando bem. O apresentador recebeu várias mensagens de carinho dos seus seguidores depois da publicação. E aí, galerinha, o que você acha que realmente aconteceu nesse acidente? Por que será que aconteceu? Bom, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.